E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. O título deve ser alguma coisa como M2000C decolar e pausar. Isso aqui é só um videozinho só para relaxar pessoal, considerando a situação do mundo hoje. É só um voozinho para a gente relaxar. A aeronave vai estar em parking brake, vamos decolar e pausar imediatamente, porque estaremos na base de Nellis. A aeronave vai estar em parking brake, vamos decolar e pausar rapidinho, só para não perder a prática. Nada muito, muito sério, só decolar e pausar. Bora lá, let's fly! Beleza, é só ajeitar aqui. Deixa eu consertar esse retrovisor. É, vamos desligar essa luz aqui. Aqui o preset é 20. No meu caso é 20, né? Deixa eu ver. É só uma voltinha, mas vai que o combustível chega naquela medida e o cara começa a gritar no seu ouvido aqui. Ah, não vou desligar o som. Não, deixa ligado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá tudo ok. Pera aí. Ahá, é o Jaguar. É o Jaguar da Força Aérea Brasileira. Coisa sempre pessoal, só decolar ali e pausar rapidinho. Só para relaxar mesmo. Vamos gastar dinheiro do contribuinte. Pera aí. Coisinha simples. Estamos na base de Neles, Nevada. Tem alguém em casa? Runway 3R. A Runway 3R. Pera aí. Runway 3R. Ah é, já é essa aqui. Ainda bem que eu deixei ele pertinho ali. Bora lá. Ah, camufa... Ah, pintura da máquina. Rapaz do céu. Olha o Jaguar aqui, ó. Jaguar. Bora lá. Mirage 2000. Bora lá. Tudo ok, tudo ok. Ah é, eu não sei que data que vocês vão ver esse vídeo. O som deve estar horrível, né? Porque sabe como é que é, né? Toda vez que eu descer essa atualiza uma coisa, muda outra coisa. O som aqui do Mirage está horrível. Você não escuta nada lá de fora. A não ser esse som aí, ó. Copiou? É um som direto, né? Você não escuta a aeronave. A não ser quando você coloca pós-combustão. E na hora que você abre a carlinga aí, essa alavanca aqui não está travando. Sabe aquela abertura mínima que ele dá aqui? Isso aqui não está funcionando. A não ser que eu tenha apanhando disso. Mas eu lembro que toda vez que... Pera aí. Só perguntar ali. Tem alguém? Posso ir? Beleza. Eu lembro que essa alavanquinha aqui, você não precisava de muita coisa, não. Toda vez que você soltava aqui, ele desconectava e travava aqui. Deve ser algum comando que eu esqueci. Mas vamos, deixa isso pra lá. Coisinha assim, pessoal. Só decolar e pausar. Estamos na base de Nellis. F10, F10, F10. Cadê você? Aqui, ó. Vamos decolar, ir na frente e voltar. Coisa simples. Só pra desenferrujar aqui. Nada demais. Só decolar e pausar. Só pra distrair mesmo. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Tá vendo o som? Aí, ó. Só quando o posto combustor tá ligado aqui que você escuta alguma coisa. A não ser que eu tenha regulado alguma coisa errada lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Beleza. Mantenha. 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 Bora lá. Ixi, parece que eu dei uma gaguejada ali. Bora. Bora. Beleza. Eu falei que era um voo simplesinho. Só passar pro wayport de navegação ali. Bora lá. Vamos queimar dinheiro aqui. Beleza. Já apontei. Só reduzir a potência aqui. Vamos ver como é que a máquina tá lá fora. Uhul. A máquina, pessoal. É bonito demais. Espera aí. Olha o som do bicho. Ih, ó. Pena que os caras não podem fazer isso aqui, né? Haha. Só nós. Ih, ai, ai. Deve ter muito neguinho com saudade lá da base aérea de Anápolis. Haha. Eles não podem, a gente pode. Ainda pode, né? Ó. Ih, ó, pessoal. Se vocês quiserem uma judia, é só comprar o DCS World. Dá pra matar a saudade. Beleza. Vamos reduzir, vamos reduzir. Já vamos voltar, pessoal. Era só pra dar uma voltinha aqui em cima mesmo. Deixa eu ver como é que tá a comunicação. U.H.F., Nelis, Azimuth. Ok. Vamos trocar o Waypoint. Vamos virar pra nossa direita aqui. Haha. Fugiu da escola, né, mané? Esquerda, vi. Hahaha. Waypoint tá à esquerda. Afinal, não é o plano de voo, não, fi. Nossa Senhora. Era pra um voo relaxado. Não é pra relaxar, não, mané. Pera aí. Beleza. Vamos voltar ali à nossa esquerda. A base tá à nossa esquerda aqui. Tá tudo ok. É, vamos deixar assim mesmo. É só pra decolar e pausar. Como dizia o título aí. Nada de tutorial, pessoal. Só pra ficar mais light aqui a vida. Pera aí. Só perguntar aí se eu posso pausar. 4, 1, 1, inbound. Beleza. 21. Obrigado. Bora lá. Vamos pausar, senhora. Já decolei e já tô pausando. Aqui é o seguinte. É só pra tirar o estresse. Só pra sentir o cheiro do combustível. E o vento na orelha. Será que pode se dizer, né? Bora lá. ATP. Vamos pausar. Sem fazer, feio de preferência. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Pera aí. Vamos ajustar o banco aqui. Com o mirage tem essa frescura. Pra cá não. Pra cá sim. Beleza. Vamos pausar. Mirage 2006. Só um voozinho, pessoal. Só ir ali e voltar com o desvoto. O problema com o mirage quando ele pausa não quer parar, não. Esses aviões de Delta é foda, viu? Ok, parceiro. Já tô tentando pegar a altitude certa aqui. Pera aí. Bora lá. Trem de pouso e baixado. Tirando o freio aerodinâmico. Agora sim. Só alinhar. Beleza. Vamos pedir autorização. Já pedi, né? Só pra confirmar. Pera aí. Só dá uma trimada aqui, pessoal. Senão ele não vai nem pausar. Vai passar direto da pista. É, 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 é. Esse mirage é meio esquisital, viu? Se o caboclo vacilar, quando ele ver a pista já acabou. Vamos descer mais. Beleza. Beleza. Agora melhorou. Era pra ser menos. Mas fazer o quê, né? Era um voo relaxado. Beleza. Bora lá. Já podemos pausar. Beleza. Ixi, 57, velho. Bora lá. 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 Pausando. Opa. Opa. Segura. 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 É isso aí. Para, B. Achou no game, B. É, lógico que eu liguei o paraquedas ali atrás, né? Eu não sou bobo. Paraquedas é pra isso mesmo. Liguei o paraquedas, pessoal. Eu não sou bobo. É mesmo assim. Pousamos. Sempre tem um bezinho pra pegar o paraquedas ali, pessoal. Não tem problema, não. Eu tenho duas opções. Eu puxo o paraquedas, eu vou parar lá no final da pista, filho. Beleza. Pera aí. Decolei e posei. Como diz o título aí. Não falei que era tutorial, não. Só pra relaxar um pouquinho. Ô, tá dando uma voltinha ali. Vamos virar. Vamos sair da pista aqui. Saindo da pista. Virar na direita. É isso aí, pessoal. Por favor, dá um joinha no vídeo aí. Dá um like aí. E compartilha o vídeo. Isso aqui não é tutorial, não. Só um decolar e pausar. Mirage 2000C. Jaguar. Só pra relaxar um pouquinho. Valeu. Fui. E aí, pessoal. 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 Obrigado.